Hare Krishna! Você sabia que Krishna já se transformou na deusa Kali? Pra quem não sabe quem é a deusa Kali, eu vou explicar um pouquinho mais pra frente. Teve um certo dia que Krishna estava passeando com o Madhu, que era um amigo dele, pelas florestas da região de Vrindavana. E ele estava com muita saudade de Iradharani, que Iradha é a amada de Krishna. Ele estava lá falando, ai Madhu, eu estou com tanta saudade de Iradha, eu quero ver a minha amada Iradharani e tal. Eles estavam andando por lá e de repente eles se encontram com Vrindadevi, que é uma grande amiga de Iradha e é considerada uma gopi, que são as devotas mais incríveis de Iradha e Krishna. Aí Krishna vai lá, conta toda a situação pra Vrindadevi, dizendo que está com muita saudade dela, quer se encontrar com ela. Aí Vrindadevi fala, não se preocupe Krishna, eu vou arrumar um local mais lá pra dentro da floresta, pra vocês se encontrarem, conversarem, então fica tranquilo. Aí, enquanto isso, Shimatiradharani e as suas amigas, as outras gopis, estavam lá na casa de Iradha, preparando vários doces, bolos, tutsi e gostosuras, pra poder dar pra Krishna. E daí elas saíram lá da casa, dizendo pras pessoas que elas iriam fazer um Suryapuja, que é uma adoração ao Deus Surya, que é o Deus do Sol. Mas, na verdade, elas iam se encontrar com Krishna. Aí, como Vrinda tinha se encontrado com Krishna antes e falou pra arrumar um local lá na floresta pra eles se encontrarem, Krishna foi diretamente pra lá. Aí, depois, Iradha saiu também e foi lá pra esse local, que é chamado de Kundya. Kundya é como se fosse uma pérgola, um pergolado, uma estrutura de madeira, pra você, onde você pode colocar cadeira, mesa, flores, balanças, etc. E Vrindadevi tinha arrumado pra Iradha Krishna, lá nesse Kundya, uma cama de flores. Aí, os dois se encontraram lá com as outras gopes e Vrindadevi ficou sendo como se fosse uma guardiã do Kunja, ficou olhando pra ver se não tinha ninguém lá indo incomodar o casal divino. Só que a Kutila, que é a cunhada de Iradha, que nessa época Iradha já era uma moça casada, a Kutila, ela tava sempre procurando algum tipo de falta ou de mau comportamento em Iradha. Aí, ela tinha seguido Iradha e foi até o Kundya, só que ninguém viu ela. E ela deu uma espiada e viu que Iradha e Krishna estavam juntos lá. E tanto o Rada quanto o Krishna e as gopes estavam só cantando, dançando, se divertindo. E a Kutila ficou muito brava. Só que, infelizmente, a Vrindadevi não viu a Kutila lá. E daí a Kutila correu lá pro outro local, tipo um pasto, onde Abimanyo, que era o irmão da Kutila e marido de Iradha, ele tava lá cuidando das vagas, o Abimanyo. E a Kutila chegou lá e contou tudo, fofocou tudo. E daí ela foi com o Abimanyo até o Kundya. Só que o Abimanyo não tava acreditando na Kutila. Porque a Kutila já tinha visturada com Krishna várias vezes, tinha fofocado pra Abimanyo. Aí quando o Abimanyo ia lá ver, não tinha nada acontecendo. Então ele achava que tudo isso era mentira, a intriga da Kutila. E o Abimanyo até disse, olha Kutila, eu vou até lá, mas se você estiver mentindo, eu vou te expulsar de casa. E daí ele pegou um pedaço enorme de madeira e falou, ah, se isso realmente estiver acontecendo, se Iradha e Krishna estiverem juntos, eu vou quebrar a cara de Krishna. Porque ele tava com raiva de Krishna, não de Iradha. Daí eles foram até lá e daí a Vrinda Devi viu os dois chegando. Porque eles estavam falando meio alto, o Abimanyo tava meio que gritando, xingando Krishna. E a Vrinda Devi ouviu e contou, meu Deus, Iradha, Krishna, queridas gopis, Abimanyo e Kutila estão vindo aqui pro Kundia, meu Deus, vamos sumir daqui. Aí Iradha ficou desesperada e falou, ai Krishna, o que a gente pode fazer? Aí Krishna falou, calma, relaxe, minhas queridas gopis, relaxe, minha querida Arada, eu vou me transformar na deusa Kali. Aí como Abimanyo é devoto da deusa Kali, vai estar tudo certo, não tem problema. Aí Krishna se transformou na deusa Kali, com a sua forma de quatro braços. E a deusa Kali é enegrecida, igual Krishna. Então daí, a deusa Kali é uma deusa lá do panteão hindu. E ela, na verdade, ela é como se ela fosse a personificação da ira da deusa Parvati. E a deusa Parvati é a esposa do deus Shiva. O deus Shiva é muito famoso lá na Índia por ser o deus das artes, da dança, do yoga. Então Parvati é a esposa de Shiva e Kali é a manifestação da ira de Parvati. Mas ela é uma deusa que também pode ser puro amor, afinal ela é uma deusa. Então não é necessário temê-la. Então Krishna se transforma em Kali, com aquela forma enegrecida dela. Os quatro braços da deusa Kali, com a língua para fora, vermelha. E sempre assim, ela geralmente está com a mão assim, respirando bem pesado. Ela está assim, irada, né? E daí quando Abimânio e Kutila entram no Kundja, tudo o que eles veem era Ada, né? Shirmat e Radarani fazendo uma adoração, que é chamada de Pudja, né? Uma adoração para a deusa Kali. Aí o Abimânio fica assim, extasiado, porque ele adorava a deusa Kali. Então ele presta a reverência, coloca a testa dele no chão e fala, ó minha querida deusa, que grande fortuna vê-la aqui pessoalmente. Aí ele vê a Radarani fazendo a adoração para a deusa Kali. E daí ele fala, nossa que cena linda! Enquanto isso, né? Ele vira para a Kutila e o Abimânio diz, olha aqui Kutila, viu como você estava mentindo de novo? É a última vez que eu vou entrar nessas suas mentiras. Porque se você vier falar mal de Irada mais uma vez, aí sim eu vou te expulsar de casa. Aí a Kutila fica toda envergonhada, pede desculpas. Ela não sabe o que aconteceu e não sei o que. Ela acha que ela se confundiu. E daí os dois vão embora do Kundja. Vrinda Devi continua lá na frente do Kundja como se fosse uma guardiã. E daí o que acontece? Irada e Krishna saem da cama de flores e vão para um balanço de flores. Mas antes disso, Krishna volta a se transformar na sua forma de Krishna mesmo, né? Com dois braços, sem ser assim aterrador, assustador, que nem a deusa Kali. E eles vão então para um balanço de flores e as gopis ficam empurrando Irada e Krishna nesse balanço. E cantando, né? Cantando lindas canções, batendo palmas em glorificação ao casal divino Irada e Krishna. Aí depois disso, Radharani abre lá aquele farnel que ela tinha levado. Então eles resolvem fazer um piquenique. Aí Irada e Krishna comem bolo com suco de frutas. Daí depois as gopis também comem. Todo mundo fica ali feliz, desfrutando daquele alimento santo, abençoado e delicioso. Aí eles se despedem. Krishna volta para casa dele. Irada e as gopis aí sim vão lá fazer o Suryapuja. Adoração para o deus do sol, Surya. Porque na verdade elas tinham saído de casa com esse pretexto. Então para não mentir, elas realmente depois de se encontrarem com Krishna vão fazer o Suryapuja. Então essa é a história em que Krishna, a suprema personalidade da divindade, juntamente com Radha, né? Se transforma na semideusa Kali. Kali. Radê, radê. Ijai jai. Kali deve. 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 Obrigado.